Sabadão à tarde a gente tem o costume de sair daquela aceleradinha, né? Mas agora com esse problema do coronavírus, deu uma parada por enquanto, né? Estamos... faz tempo que a gente não sai a andar, na verdade. Apresentamos a centrífuga Suprema Vanky com exclusivas rodinhas e pegadores laterais para facilitar o transporte. Também possui pés antideslizantes que garantem a estabilidade durante a centrifugação. Olha, que chacoalhada monstra essa, hein? Cara, que saudade de andar assim no autódromo, com a maior chacoalheira inteira, assim. Cara, olha esse asfalto, velho. Meu Deus do céu. Ele foi reto. Ele foi reto, o barracão. Ah, vamos aí, cara. Ele vai ter que voltar. Não adianta para ficar esperando aí. Ah, ele deve ter olhado, viu? Não está vindo ninguém atrás. Vai parar. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL